E aquela parada das placas de ouro lá e tal? Peraí, peraí, peraí. É o livro de... Não, tem as placas de ouro mesmo, né? É, que é o livro de Mormon, mas é o livro... As placas de ouro que Joseph Smith achou e ele traduziu, né, o livro de Mormon e Doutrinas e Convênio. Um dos motivos também que depois o pessoal veio a descobrir, tá? Não tenho nada contra o mormonismo, mas depois o pessoal veio a descobrir que era mentira. É, então, isso que... Foi aonde começou a dar rolo, porque, imagine, o pessoal fala que o cara tá com quase 5 quilos de ouro. Quanto que tá a grama do ouro? Claro pra galera. Né? Aí fala que o cara tem 5 quilos de ouro, imagine. Cada placa de ouro deve pesar 300 gramas, vamos dizer assim. Um livro com mais de 100 placas. Eu acho que pesa mais de 5 quilos. Aí o povo queria descobrir pra roubar ele, então foi onde ele enterrou e à noite ele pegava essas placas e traduzia. Mas o que realmente prejudicou o Joseph Smith não foi nem as placas de ouro. Foi esse negócio da bigamia. Que ele mandava, tipo assim, você é casado, ele é casado, eu sou casado. Joseph Smith olhava pras nossas esposas, pô, bonito. Não, eu vou mandar o Felipe lá pro Raikiparta fazer missão, que na época os missionários podiam ser casados. Vou mandar ele lá pro Ocidente. Ah, o Ramiro eu vou mandar lá pro Brasil, lá pregar pros índios. Mano, você não ficava dois anos, que mulher hoje em dia é um ano e meio e o homem é dois. Os caras ficavam 4, 5 anos fora e muitas das vezes não voltavam porque era morto. Em outros países. Era morto. Pegava às vezes malária, né? Pegava as doenças que... Cólera. E o cara morria e a mulher ficava... Nisso ele metia a ripada nas mulheres. E muitas das vezes quando o Mário voltava, ele falava o seguinte, Deus me revelou que a sua esposa tem que ser uma das minhas esposas. E muitos homens aceitavam. Outros se mataram. Muitos homens se mataram e muitos homens... Não vou acusar, mas muitos sumiram. Sumiram como? Entendeu? E foi aonde, quando eles foram expulsos de várias cidades, os maçons abraçaram ele. E foi aonde Joseph Smith, ele aprendeu os segredos da maçonaria até chegar ao grau 33. E ele foi morto pelo maçom. Porque ele passou muitas coisas que eram da maçonaria, secretas, vamos dizer assim, segredos da maçonaria. Ele passou para o mormonismo dentro do templo. Sendo que tem toques dentro do templo, tem palavras, gestos, que é tudo a maçonaria. Você vai para o templo aqui de São Paulo, o templo mormon, tem hexagrama, tem o olho que tudo vê, tem a pedra bruta, sabe? A pedra bruta, tem o segredo dos mestres, maçons, que aí já muda. As doze tribos, onde você faz o batistério pelos mortos, ali tem as doze tribos. São as doze tribos de Davi. Então tem muito ocultismo. Então você entra assim dentro do templo maçom, dentro do templo mormon, é a coisa mais linda, cara. Mais linda. Eu nunca vi, acho que eu nunca vou ver, nem no templo maçom que eu conheci lá em Ninhares, é parecido com o templo mormon. Você não entra de sapato lá, lá você põe um sapatinho especial, é um carpete dessa grossura. E você deixou o mormonismo em 2018? 2018, no finalzinho do ano. 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 Tchau, tchau.